eu tô fazendo uma sobradinha ali ó e eu mostrei de noite que vai a noite a de noite agora tomar de dia para vocês ver o que eu tô fazendo para mim mesmo a hora que tem tempo ou devagar e aí nem a fardeira apanhada o banheiro o banheiro já está ligado já está ligado o banheiro só para quente a espola a esposa e esposa já está ligado agora a esposa já está ligada cê Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.